E agora nós vamos ao recadinho do nosso querido amigo e profissional Gilson Colares. Oi pessoal, estou aqui hoje e vamos falar de mechas. Para quem já tem mechas no cabelo, já usa mecha ou para quem ainda não faz, nunca fez nenhum tipo de clareamento, principalmente a base de descolorante. O que eu quero falar? A importância de manter o cabelo saudável. Então, em muitos casos, eu principalmente no salão, como é que eu avalio? Geralmente eu avalio o cabelo, se é o cabelo que só tem coloração, ok. Mesmo assim eu dou uma avaliada para ver se o cabelo tem resistência para fazer certos tipos de clareamentos. Ou quando a cliente já tem um cabelo claro, já tem mechas no cabelo, o cuidado para manter esse cabelo sempre bem protegido e bem tratado. Porque em muitos casos, às vezes, quando se faz uma mecha ou às vezes o retoque de mecha, quando se passa o descolorante naquele cabelo que está crescido, às vezes acontece, pode acontecer, isso acontece com N profissionais muitas vezes, de colocar o descolorante onde o cabelo já está descolorido. E é muito comum, às vezes, causar algum tipo de quebra, agredir o cabelo, deixar o cabelo mais sensibilizado ainda. Então é muito importante ter uma avaliação antes de fazer o processo, para ter certeza que o cabelo vai ter a resistência necessária para esse processo de clareamento. Tem casos até que, às vezes, a gente não faz na primeira vez, faz um tratamento primeiro, uma sessão, duas sessões, às vezes até quatro sessões, dependendo do que o cabelo precisa, principalmente se for a nível mais de reparação ou reconstrução, geralmente leva um pouco mais de tempo. Então é uma coisa que é muito importante ter esse cuidado, porque às vezes não basta só querer ter uma cor de cabelo maravilhosa, se o cabelo não está com fio saudável e bem tratado. Então isso é uma coisa que é muito importante ter esse cuidado e uma coisa que eu procuro bastante fazer. Então está aí uma dica que eu dou para vocês, fico à disposição, certo? Até o próximo programa, um beijão!